Olha só, o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí concluiu, né, no mês de agosto, com uma redução notável no número de focos de incêndio em relação ao mesmo período de 2023. E olha só, a Ana Paula Barreira tem mais informações sobre esse assunto? É isso mesmo, Ana, inclusive tem novidade, né, isso tem novidade, tem equipamento chegando e realmente a gente está se preparando para esse novo período, segundo semestre, que realmente tende a crescer, né, essa questão dos incêndios, das queimadas, quais os detalhes? Com você. Oi, Tracy, realmente tem que estar preparado porque o BR Obró está chegando e foi uma redução bem significativa, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve uma redução no número de incêndios de 42%. No ano passado foram registrados 1.497 focos de incêndio e no mesmo mês, né, do ano passado, nesse mesmo período e esse ano foi registrado 864. Mas quem vai explicar para a gente melhor sobre essa redução é o Tenente Pedro Bento, que é analista dos projetos técnicos do setor de engenharia aqui do Corpo de Bombeiros do Piauí. Muito bom dia. Essa redução se deve também à campanha que os senhores vêm fazendo aí em todo o estado do Piauí, o Agosto Cinza, né? Bom dia. Isso. Bom dia. A nossa campanha do Agosto Cinza, ela se baseia no aumento de efetivo do serviço, no aumento das nossas equipes de incêndio em quantidade de viaturas, na questão da formação de brigadistas na cidade de interior, onde a chegada do Corpo de Bombeiros é um pouco mais demorada por conta da distância. Muitas vezes são localidades remotas, são fazendas, e fazendo palestras em comunidades, escolas, prefeituras, questão também de divulgação em mídia social, sempre pedindo para evitarem as queimadas e evitarem os tipos de atitude que podem causar os incêndios florestais, o fogo no mato. Porque nessa época do ano é muito fácil começar um incêndio por conta da baixa umidade, da vegetação seca, que serve como combustível. E depois que esse tipo de incêndio começa, é muito difícil de ser controlado. Quanto à questão do Berrobró, está chegando aí, né? Os cuidados vão permanecer, os bombeiros estarão de olho e apostos, tanto que novos equipamentos chegaram, os senhores estão prontos para mais um período do Berrobró. Sim, sim. A gente está bem mais preparado e prontos. Tivemos agora a inclusão de novos bombeiros militares do último concurso. Já estão todos empregados no serviço FIM do Corpo de Bombeiros, no combate a incêndio. E como você comentou, no ano passado nós tivemos nessa mesma época cerca de 1.500 queimadas. E nesse ano nós estamos registrando apenas no mesmo período 840, 850. Então é uma redução significativa de quase metade da quantidade de queimadas, exatamente 42%. E isso reflete a maior conscientização da população e a maior, como a gente pode dizer, divulgação das mídias em relação a esse tipo de informação. Quanto aos tipos de incêndio, os senhores mais percebem que vem acontecendo, além da seca, da humildade do ar, tem também aquelas pessoas que vão fazer uma queimada de lixo e acabam tomando uma proporção maior. Sim. Existem as causas de incêndio naturais, que as naturais geralmente é só raio. O raio acontece e toca fogo de forma espontânea no meio da natureza, mas isso é 0,1% dos casos. Em 99,9% dos casos, a causa é humana. Seja a pessoa jogando algum tipo de objeto que produza fagulha ou fogo na beira de estrada, que pega na vegetação por conta do vento dos carros que vão passando, deslocamento de ar. Mas a grande maioria é por queimada, para limpeza de lote ou destruição de lixo. E aí a pessoa começa com um fogo muito pequeno. Esse fogo, principalmente no horário da tarde, das 13 horas às 17 horas, a temperatura é mais alta, é bem mais seco, o vento é mais forte e uma pequena fagulha, uma pequena fogueirinha, se transforma no incêndio florestal. E também tem a questão das próprias fogueiras. Pessoas vão acampar, vão para sítios, fazem aquela fogueira para brincar e quando saem esquecem de apagar totalmente. Aquela fogueira pode virar uma brasa e uma ou duas horas depois, por conta do vento, ela reiguinha e causa um incêndio. Olha, os bombeiros têm a missão de chegar no local, apagar o incêndio e somente isso, é colocar as pessoas em segurança, deixar as pessoas em segurança diante da situação. Mas os bombeiros já precisam intervir em casos de queimadas que são criminosas? Já precisam intervir em alguma situação dessas? No caso das queimadas criminosas, geralmente o que acontece é o seguinte, quando o bombeiro chega no local do fogo, é quando todo mundo está correndo. Então todo mundo está indo embora e o corpo de bombeiros está chegando. E quem causa o incêndio não fica no local. E nossas prioridades são resgatar vítimas, apagar o incêndio e preservar o patrimônio. E nesse caso, quando a gente chega, o patrimônio está em risco, a saúde das pessoas pode estar em risco e a gente vai apagar o incêndio. É muito difícil a gente conseguir pegar o causador do incêndio. Muitas vezes é por causa, por negligência. A pessoa vai colocar fogo num montinho e descontrola. E quando a gente chega, só vai para apagar e controlar o fogo que está descontrolado. Então, é muito difícil para a gente fazer essa fiscalização e esse trabalho de deter o causador do incêndio. Apesar de ser previsto na legislação de crimes ambientais, lei de crimes ambientais, se eu não me engano, é a lei 96.05 de 2018. Mas dá um a cinco anos de reclusão e multa. Mas a gente não tem como andar fiscalizando. A gente chega mesmo para o combate. Está chegando o fim do mês de agosto. Setembro está se aproximando. O BR Obró está aí. Deixo a mensagem aí para toda a população para que possamos passar por esse período que já é quente para evitar queimadas aqui na nossa capital e em outros municípios do estado. mensagem. Não toquem fogo em lixos. Não vão querer limpar lotes. Toca fogo na vegetação. Se for fazer algum tipo de queima grande, fazer essa queima de modo seguro, com aceiro, com a autorização do órgão ambiental competente e se conscientizar. É porque 99,9% dos focos são de causa humana. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações e sua participação aqui no Piauí No Ar. Então está aí o recado do Corpo de Bombeiros, conscientização. BR Obró está chegando e ninguém merece calor e incêndio ao mesmo tempo. Não é, Três? É verdade, Ana. E é um lembrete que a gente faz questão de estar orientando aqui dentro do nosso Piauí No Ar. Muito obrigada. Você sabe que tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Está aí a informação para você. Faça a sua parte, principalmente denunciando caso você flagre esse tipo de conduta que é uma conduta criminosa. viu? Então,